Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Essa é a última parte da história da Morena e do Tel da novela Salve Jorge. Espero muito que vocês tenham gostado dessa história. Inscrevam-se no canal, curtam o vídeo e vamos ao vídeo. Não me interessa mais nada. É você que eu quero. Sim. Tá, mas deixa eu avisar. Não precisa avisar ninguém. Agora estão permitindo a entrada de prostitutas para o Tel? Não se mete com isso não. Isso sou eu? Esperem para ver. Você não sabe o que é essa vagabunda, Tel. Não sabe. Foi nisso que ela me transformou. A Morena tá falando isso porque ali vê a chefe da quadrilha que traficou ela. Então a culpa da Morena ter trabalhado como prostituta aí na Turquia é totalmente da Lívia. Só que o Tel ainda não sabe disso. Pode ser que seja um idiota, mas eu amo você. Eu amo você. Desde ontem que eu fico me torturando. Passamos em tudo que a gente passou desde que a gente se conheceu. Desde quando a senhorita me desatratou. Que você me deu voz de pedido. Não. Eu não sei explicar o que eu sinto por você. Posso por cima de tudo por você, Morena. Desse filho que você teve. É nosso. A Jéssica é sua filha, Tel. Mesmo que não seja ela minha filha. Pode ser importante. Ainda bem que a Morena não esqueceu que ela não tá aí a passeio, né gente. Porque quando ela tá com o Tel, ela esquece de tudo. Na verdade, ela tá aí na Turquia colaborando com a polícia pra prender essa quadrilha de traficantes. Morena, sai desse hotel imediatamente, tá me escutando? Você sabe quem tá aí? No quarto ao lado do que você tá? Não minimiza o poder de fogo dessa mulher, hein? Tá bom. Dona Lu mandou sair agora daqui. Eu já falei pra você, chefe. Tá tudo armado e é pra hoje. Eu vou devolver aquela bofetada pra Morena em grande estilo. Eu quero aquela criança. Peguem a criança. Peguei ela no colo aquela noite que eu fui na sua casa. A Erika me falou que você teve um filho. Sua mãe veio me dizer que não era. Pega a neném no colo. E tu já tem o gosto do que é ser pai de verdade. Eu achei que a gente fosse ter um filho nosso. O Theo recém tá caindo na real que ele tem uma filha com Morena. Porque, na verdade, ele sabia que a Morena tinha tido uma filha, só não sabia que era dele. Inclusive, ele já até segurou a neném no colo. A Jéssica, quando ele tava no Brasil, sem saber que era a filha dele. Parece um sonho, né? Solta! Você tá mal! Tira a mão de mim! Vamos! Solta! Vim tirar uma cisma aqui. Qual é o intuito de ficar mando cilada pros outros aqui dentro de hotel? Eu armei porque é pra Lívia parar de ficar perseguindo um cara que não quer nada com ela. O Theo... Tem dona. Morena. Escuta. Você vai dar uma pausa. Você falou que o seu namorado tá fazendo esse treinamento, não é? Você vai ficar com ele lá uns dois ou três dias. Homem da vista do Russo. E daquele pessoal lá. É ótimo. Já tô providenciando a mudança, então. Você tá sozinho por quê? A prostituta foi atendida à domicília. Você não cansa, não, é? Não, não cansa. O que você fez não vai passar impunemente com mulher nenhuma. Nós somos muito parecidos. Você realmente acha isso? Vai procurar ajuda. Você tá completamente fora de si. Você escolheu. A Lívia é a chefe dessa quadrilha que trafica pessoas, né, gente? E ela não vai perdoar nem a Morena nem o Theo, porque ela se apaixonou pelo Theo e cada vez tem mais raiva da Morena. Ela não vai perdoar aquela surra que a Morena deu nela e nem essa indiferença do Theo. E ela vai fazer alguma coisa muito séria contra eles. Música Reaching back for if we should go away How good it's been And I know, I know, I know the good is gone I know, hold on No, that's the way you get A Morena e o Theo estão aproveitando para namorar um pouco aí na Turquia Porque a polícia teve que tirar a Morena de cena O Russo já estava muito desconfiado da Morena ficar em torno da boate Eu tenho muito medo do que as pessoas vão achar quando ficarem sabendo que eu tive que me prostituir Mesmo num caso como o meu, assim que eu fui escravizada, enganada, sabe Deixa as pessoas pensarem o que elas quiserem Eu fico pensando a vizinhança E a Dona Áurea, Theo Se a Dona Áurea não conseguia me aceitar antes, imagina agora Eu achei que você nunca fosse entender Você é tudo certinho Isso é verdade, né gente O Theo é tudo certinho Acontece que mesmo não sendo culpa da Morena a história da prostituição Ele poderia não ter aceitado isso, né gente Porque realmente é uma coisa muito difícil de qualquer homem aceitar essa parte E virar a página Demorei? Muito Peraí, peraí, eu preciso entender Dona Elô tá vindo Sabe o que isso significa, Theo? Que vai ter invasão na boate E a gente vai poder voltar pra casa Vai Quando a gente voltar, cada um na sua casa Até a gente ter a nossa Ainda mais agora que a Dona Áurea tem motivo de sobra Pra falar que eu não sou a pessoa certa pra você Que medo de você Que medo de você A Lívia perdeu completamente a capacidade de pensar, né gente Ela só enxergou o Theo e a Morena na frente dela Ela esqueceu que é chefe de uma quadrilha E ela devia se manter ao máximo escondida Porque a polícia já tá na cola dela Que isso? Era ela A Lívia? Era ela, eu vi Eu fico com medo do que ela possa fazer com a minha família no Brasil Com a gente aqui, com a Jéssica Vou pegar o suco que a gente comendou lá na Dona Áurea e vou pro Lange, tá? Faz isso, faz isso Ó Maria, se a Nelma chegar, o suco da Lucibá está lá em cima do balcão Tá bom Eu vim buscar aquele suco que eu encomendei mais cedo com a Dona Giva Cheguei Traz esse suco gostoso Eu quero Vocês se lembram que a Lívia disse que não ia deixar barato aquela história da Morena e do Theo Então ela resolveu agir Contratou alguém lá no Brasil Pra sequestrar a Jéssica, a filha deles E aí? Tá feito Finalmente confiou Agora eu quero ver Morena Ninguém subiu pra dormir no quarto A Nelma saiu com a Jéssica e não falou nada pra gente Nelma Cadê a Jéssica? Cadê ela? Levaram a Jéssica Levaram Ai meu Deus do céu Às vezes o Theo tá fazendo essa prova pra mim Tu acha mesmo que eu não ia estar aqui? Fala Russo O que a gente faz com a criança? Traz pra cá E vende A Morena e o Theo ainda não sabem o que aconteceu com a filha deles E a Lívia vai tratar de mandar ela ir pra Turquia Pra tentar vender como ela já fez com muitas outras crianças E na categoria individual vencedor da presente prova É o capitão Theo Garcia Dona Elô Não tem uma boa notícia Sequestraram a Jéssica Eles iam fazer uma coisa Daí vocês vão querer vender a minha filha O que é que tá acontecendo aqui? Se eu mostraram a Jéssica Como assim? Isso é uma resposta sua que eu dei nela Theo Eu vou falar com a senhora Ela vai devolver a minha filha Ela vai devolver Não Mas a gente não vai fazer nada Vamos fazer tudo Mas sem bater de frente com eles Calma 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 É claro que o desespero ia tomar conta deles Quando eles soubessem Ainda mais porque a Morena já sabe como essa quadrilha age Que ela vende as crianças E ela pode nunca mais ver a filha dela de volta Vou ligar pra Dona Lucimar Dona Lucimar, como é que foi isso? Dona Lucimar Theo, meu filho tá mó desespero aqui Ninguém viu nada Theo, só pode ter sido de madrugada A Morena tá aí contigo? Tá, ela tá aqui sim Oi, mãe A minha Jéssica, mãe Mãe Qualquer notícia que você tiver Liga pra gente Vou buscar a Jéssica Eu vou até o fim do mundo Mas eu trago ela de volta Fazemos assim, Aziz? Fazemos assim, doutor Eu armo todo o esquema E com isso na mão a gente invade a boate Eu não vou suportar ficar esperando por eles aqui não, Morena Almeia que eles dois vão fazer uma bestura, hein Deixa, deixa que eu não descolo deles O Té e a Morena é melhor que você te ajudarem Em vez de agir por conta própria É a nossa filha, Dona Lua Então ajuda a resgatar a sua filha em segurança A delegada Lua tem toda razão, né gente? Esses dois podem acabar botando tudo a perder Mas é muito difícil eles ficarem parados Esperando que a polícia faça alguma coisa O Theo não vai se conter E vai tentar agir por conta própria Ele pode até acabar piorando as coisas Filhinha da Morena Eu adoraria vender pessoalmente Não dá, por favor, não começa Tenho medo, sabe? Medo de, sei lá Nossa filha não voltar pra gente Theo, para, não fala uma coisa dessa Os turcos falam que a palavra tem muita força Não sei porque eu fui perder a cabeça E bater naquela vagabunda, sabe? Eu tenho certeza que foi por causa disso que ela mandou pegar a minha filha Nós estamos aqui com o sujeito que a nenhuma prendeu A criança está aí na Turquia A informação que ele teve é que ela seria mandada pra Capadócio O que é que ele disse? Capadócio A gente não sabe se ela foi mandada Mas com certeza ela está aqui na Turquia Eles já sabem que a Jéssica está aí na Turquia E parece que ficaram sabendo que ela tinha ido pra Capadócio O Theo vai ir pra lá pra tentar achar a filha Enquanto a Morena fica aí Porque a boate, a gente está por ser invadida E a Morena Pode ser que a menina esteja lá dentro ainda Que ela não tenha ainda saído daí São Jorge está com a gente Morena? Cadê o Theo? É a nossa filha, mãe A gente corre o risco que o informatório não vai impedir Descobrir alguma coisa? O homem falou, Lúcima A Jéssica está na Turquia Será que vão fazer alguma maldade com ela? Trouxeram a minha filha pra cá, Dona Lu Calma, o barro já me contou Teve uma movimentação muito suspeita ontem na boate Chegou, Theo? Tô indo encontrar o guia Ei, Theo Como foi que aconteceu isso? A polícia prendeu um dos homens Que sequestrou a criança no Brasil E ele confessou que ela ia ser mandada pra cá E quando foi isso? Se a criança veio, chegou ontem em Istambul Dona Lu, não tenho coração pra ficar aqui sozinho Esperando pra saber se acharam minha filha ou não acharam Assim que a gente invadir a boate Você vai saber se sua filha está lá dentro ou não? A delegada até vai deixar a Morena ir junto Na evasão da boate Acontece que as ordens são pra ela ficar Dentro do carro e não atrapalhar em nada Mas a gente sabe que a Morena não vai conseguir Ficar quieta dentro daquele carro Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge Tendo mãos, não me pegue Tendo olhos, não me vejam Armas de fogo, meu corpo não alcançarão Facas e lanças se quebrem É agora, vambora, vambora, vambora Vambora Não tem criança nenhuma aqui, doutora Droga Mano, tá aí? Deixa eu entrar de novo Deixa eu entrar de novo Não atende Devolve a criança Já me disseram que tá com você A Jéssica realmente não tava lá na boate Acontece que o Theo acabou encontrando ela Como ele tinha prometido pra Morena Que ele ia levar a filha de volta E claro que com a ajuda do Ziak Conhece tudo por aí pela capa dóce Não batam nele, ele não tem culpa Eles trouxeram ela pra nós Shhh Shhh Ai meu Deus Não falei que era de ela de volta Acharam, acharam Estão vindo pra cá, Lucimar Acharam tua irmã, meu filho A Jéssica mesmo Jéssica é tua irmã, meu filho Olha tua mãe Olha tua mãe Mamãe E depois de tudo que o Theo e a Morena passaram Agora eles vão conseguir ser felizes E de quebra o Júnior ganhou uma irmãzinha A Jéssica Que até então ele conhecia Mas não sabia que era irmã dele Pelo Tô aqui que a cunha era Mas acabou, Dona Nusmar Sua irmãzinha voltou Minha irmã Eu te disse Eu te disse Ele foi lá no autobus Cael Ele foi lá no autobus Não dá nem pra acreditar Que a Dona Aura acabou aceitando a Morena Porque afinal de contas Ela implicava com todas as namoradas do Theo Mas no final é claro que as coisas iam se ajeitar Ainda mais depois da Morena ter voltado com a neta nos braços E depois acaricia os cabelos Te fala de amor De manhã você acorda feliz Esse cara sou eu